Ação imediata ao vivo pela TV Claré e agora é hora de falar das questões do Procon comigo, o superintendente Sérgio Santoro, que volta com a gente semana passada, não estava aqui. Sérgio, um prazer tê-lo de novo. Obrigado, prazer, meu. Seja bem-vindo. Olha, a gente abre essa entrevista falando de uma novidade para o consumidor de Rio Claro, uma linha direta e agora conta um pouco mais pra gente como que vai funcionar isso, que já está funcionando, Sérgio, uma linha direta? Semana que vem o Procon vai contar com a linha 151, a gente ficou com inveja, era a polícia, né, 190, 190, 193 do bombeiro, 181, 156. Então o Procon, como tem em todo o país, 151, você precisa do Procon, não tem que discar o número do Procon, tem que discar 151, a partir da semana que vem você disca 151 24 horas por dia. Já fica bem mais fácil, pra fazer denúncias, pra acionar, como que funciona? É, ele vai servir de orientação, denúncia, fiscalização. O que acontece, você tem um problema numa loja, você vai poder acionar 151, obviamente, que na medida do possível, uma viatura do Procon vai se deslocar e resolver o problema do consumidor. Então a partir da semana que vem, 151 é o novo contato aí pra você ligar lá no Procon, fazer a sua denúncia, pedir ajuda, orientação, 151. É, inclusive a gente vai fazer uma bela campanha de divulgação, aquele selo que as pessoas dizem azul, né, Procon com o telefone, nós vamos substituir tudo por Procon 151. O cara gravar já um 151 que ele sabe, um 151 é Procon agora. Seja, ainda falando de telefone, foi sancionada uma lei que regula os horários para telefonemas de cobrança ao consumidor em dividade. Então agora quer dizer que pra ligar na casa das pessoas tem que ter esse horário determinado aí, é isso? Ó, demorou muito essa lei, porque, olha, quem que já não passou o constrangimento, você que tá me vendo já deve ter passado muito constrangimento. É de noite, é feriado, é no vizinho, é um enche-saco, não dá pra usar outra palavra, um enche-saco mesmo. E agora, a partir das oito, não pode mais. Se ligar e você fizer a denúncia, aquela empresa vai ser multada. Então, tem que registrar a denúncia no Procon, tá? Aí a empresa vai ser multada, Janaína, porque ela tá transgredindo a lei, foi assinada pela presidente Dilma, é uma emendinha no código lá, mas já tá valendo. E o que que quer dizer, então, essa emenda aí, Sérgio? Que horário que essa pessoa pode ser? Até às oito da noite e não pode mais de sábado, aliás, de sábado não, não pode, sábado até meio-dia, não pode mais de feriado, não pode à noite, não pode ligar no vizinho, já não podia. É que não tinha nada regulando isso. Mas agora tá sendo punido, Janaína. Então, é muito bom ver em boa hora essa lei. Bom, e se caso a pessoa for importunada dessa forma, como que ela deve, ela vai fazer a denúncia no Procon, mas como que ela deve provar tudo isso? Olha, a denúncia dela com a empresa, a gente tem como pedir a operadora, seja a companhia telefônica, vai registrar o horário e o número dela. E aí, tá ralada a empresa que fizer isso. A empresa de cobrança faz muito isso. Além de fazer, ainda fica ameaçando as pessoas, Janaína. Ó, vou tomar a sua casa, vou isso, vou aquilo. Tudo sacanagem, não acredite nisso. Bom, então é bom ficar atento aí, tanto o consumidor, quanto as empresas para não cobrir tanto com isso. Aliás, eu queria até aproveitar, fazer um alerta para quem está me vendo, é o seguinte, aquele papo, essa conversa está sendo gravada, isso é tudo mentira, viu? Ó, de cem, dois, três, grava. O resto não grava nada. Tá aí, mais um alerta. Vamos mudar de assunto, então? Porque não se fala em outro assunto, né? A não ser Copa do Mundo. Ontem nós tivemos amistosos da seleção, e me parece que quem, olha, for aos estádios, vai ter que desembolsar um bom dinheiro aí, se quiser comer e beber. Quem não quer gastar, vai ter que fazer um lanche em casa mesmo, né, Sérgio? O que é um alerta aí, porque está aumentando bastante os preços. É, eu não sei o que é pior, não sei ir na Copa e ir para Fernanda e Noronha, né? Que é o lugar mais caro do país, né? É, o Sérgio que foi para lá passar uns dias aí, passeou, mas foi indignado com os preços. Totalmente, uma garrafinha de água, oito reais, pequenininha. Uma cerveja pequenininha, doze reais. Mas, Sérgio, sendo uma cidade turística, as pessoas podem fazer isso? Então, eu fui até no Procon de Fernando de Noronha questionar isso, entendeu? Porque os turistas vão reclamar, dez reais um picolé, seis e cinquenta um litro de gasolina. Isso é um fim do mundo, não tem? A pessoa reclama que dois e pouco, lá está seis e cinquenta. Mas o que acontece? Lá a gente entende que é um lugar no meio do nada, afastado de tudo. Agora, na Copa, o que acontece? É, a Presidente da República assinou lá um decreto instaurando a lei da Copa. Durante os trinta dias da Copa do Mundo, o que vai acontecer? A FIFA manda. E aí, eles podem cobrar dez reais uma latinha de cerveja. É, os preços inflacionaram aí. Não tem, quando já viram, é uma loucura. Então, não é por conta de competição, né? Não, não. Devido a essa lei da Copa. FIFA, isso. Lei da Copa vale só trinta dias, viu? Mas aí, então, quer dizer, se a pessoa, o consumidor, não pode nem se sentir lesado. Não, ele vai se sentir, mas ele não tem para quem reclamar. Não tem para quem reclamar, é. E preço, quer dizer, hotel, esse tipo de coisa, é loucura. Olha, eu vou estar no Rio de Janeiro na semana que vem, não é dia de jogo de Brasil no Rio de Janeiro. Eu vou estar lá. Para mim conseguir um hotel lá, além do preço maluco, absurdo, e assim, quer, quer, não quer... Infelizmente, é dessa forma que funciona. Não tem jeito. Não tem jeito. Sérgio, voltando a falar um pouquinho dessa viagem que você fez, falando de cidades turísticas, o que eu perguntei, como é uma cidade, eles estão livres para fazer o que for? Você foi no Procon e qual foi a sua resposta? Não podemos fazer nada. E aí, fica por isso mesmo, aí tem que despojar... Na verdade, o Procon de Fernando é muito pequeno, são dois funcionários, funciona das oito ao meio-dia, estava assim, 50 metros do hotel que estava hospedado, a pousada, lá não existe hotel, né? E aí, eu fiquei indignado. Entrei no supermercado lá, fui comprar um negócio, nada, preço em nada, eu não tenho o que fazer. Se eles, se o Procon de lá não toma uma atitude, coitado do consumidor, né? O turista, ele fala, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar você um pouquinho o clichê, imagina na copa, então, né? Como nós estamos falando, né, Sérgio? Exatamente, imagina na copa, quer dizer, é uma loucura, mas eu acho que é um abuso contra o cidadão, contra o turista, o que eu quero dizer é assim, Fernando Noronha é um lugar cinematográfico, não tem, mas assim, é no meio do nada, você paga até para respirar naquele lugar, eu nunca vi coisa igual, né? E aí não tem opção, acaba tendo ficação mesmo, né? Para você entrar na praia, você tem que passar numa roleta igual ônibus, não dá para entender? E pagar, senão não entra. Olha, Sérgio, temos aqui a pergunta também do Samuel, ele que é empresário aqui em Rio Claro, ele comprou um produto e a loja deu um prazo de entrega e instalação para ele. No dia combinado, ele disse que não recebeu a mercadoria e que isso trouxe problemas. Ele ligou, mas foi informado que houve um atraso e que o produto seria entregue apenas dois dias depois. Como fica essa situação, Sérgio? Porque isso acontece com muita gente, o mais difícil aqui no Brasil é cumprir prazos, né? Então, ele pode, se quiser, entrar com alguma ação, ser ressancido, obter descontos, o que esse empresário pode fazer? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte, existe uma lei de entrega prevista, está lá, fazendo par do quadro de defesa do consumidor, então é uma portaria, você pode exigir. Segundo, se você teve algum prejuízo, cabe danos morais, mas registre primeiro no PROCON, de posse de uma certidão, vá à justiça, ao juizado especial e busque o seu direito se você for prejudicado. Tem que provar que você foi prejudicado. Quando você não quiser ter problema, peça entrega com hora certa, previsto na lei, entrega com hora certa, para acabar com essa sacanagem de entregar o dia que quer. Aí, se não entregar nessa hora, daí sim? Multa, vai sofrer sanções. Olha, tem a pergunta aqui do Ari, do Jardim Bandeirantes, ele comprou um produto alimentício no comércio da cidade, uma barra de chocolate. Quando abriu, não estava com um bom aspecto, tentou trocar, mas a loja não deixou, porque só podia trocar no prazo de três dias, está correto? Não, só. Troca é troca, não tem esse papo de três dias, Janaina. Principalmente se o produto não tiver uma boa qualidade. Não tem como, e ali é o seguinte, ele devia ter ou acionado a vigilância ou o próprio PROCON, faz trocar na marra, e experimenta não trocar, ninguém pode ter prejuízo, seja o chocolate, seja o que for, ninguém pode ter prejuízo, Janaina. Agora, se eu vou comer um negócio uma semana depois, como é que eu não pode trocar? Você faz uma compra lá, com vários produtos, você não vai comer tudo de uma vez. Está parecendo aquela garantia lá do Xing Ling, aquela galantia, né? O dele é cinco dias, o código é 90 e o Xing Ling, isso não existe. Garantia, garantia. E o comestível também tem garantia, viu? Mas esse comestível, se não tiver uma boa qualidade ou não? Em que tipo de situação? Sim, na questão de qualidade, de vencimentos, uma multa, inclusive, pesada. Olha, se você não jogou fora, leva no PROCON, aqui, responde ver essa loja aí. Está dado o recado, então, do Sérgio Sandor, que participou com a gente, mais uma quarta-feira aqui, eu espero você semana que vem, Sérgio. Já acabou rapidinho hoje? Hoje foi rapidinho. Nossa, hoje foi rapidinho. Olha, é um prazer, na quarta-feira que vem eu estou de volta, e lembre-se, um 5-1 a partir da semana que vem no PROCON. Um grande abraço, muito obrigado. Sérgio, obrigada pela sua participação. Assista agora o Direto da Redação, uma ótima tarde para você. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá.